Olá, boa tarde. Vamos aos destaques desta quarta-feira. O advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira entregou agora há pouco a defesa do presidente Michel Temer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Temer foi denunciado na semana passada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pelo crime de corrupção passiva. A denúncia tem como base a delação da JBS. O presidente tinha 10 sessões para entregar a defesa, mas decidiu acelerar o processo. O documento tem cerca de 100 páginas e foi dividido em 11 capítulos. Agora, a comissão tem até 5 sessões para discutir e votar o parecer. Se for aprovada na comissão, a denúncia segue para o plenário. A Justiça Federal negou o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e do ex-ministro Antônio Palocci. Vacari já foi condenado em 5 processos por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na semana passada, ele foi absolvido de uma condenação de mais de 15 anos de prisão. Palocci, por sua vez, foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na Venezuela, dezenas de ativistas que apoiam o ditador Nicolás Maduro invadiram a sede do parlamento, comandado em sua maioria por opositores. Os governistas estavam armados com pedaços de madeira e dispararam rojões. Três deputados e outros dois funcionários da casa ficaram feridos. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.